E aí pessoal, aqui é o Motobedi, bem-vindos de volta a Into the Bridge. Bora continuar nosso game, eu vou atacar, nossa, isso aqui seria muito bom ainda a gente pegar, eu ganharia um núcleo. Só que provavelmente depois que eu fizer uma dessas duas, a ilha vai perder. Normalmente a ponta da ilha tem as recompensas melhores, né? Então eu devia ter olhado aqui e já partido pra cá, pra cá, pra cá, por exemplo. E aí eu farei mais uma extra em algum lugar. Anyway, vamos fazer essa aqui que vai dar duas estrelas pra gente, que vai permitir que a gente compre coisas legais. Eu preciso defender os dois lançamentos dos satélites. Interessante, interessante. Deixa eu pensar aqui. Você pode ficar aqui, você pode ficar aqui e você aqui. Finalmente eles vieram! Muito legal essas quadradinhas que aparecem. Tá, perfeito ali. Ô louco, você não me atacou, velho. Ah, fala sério. Eu queria que você viesse pra cima desse. Tá, mas dá pra fazer alguma coisinha da hora aqui. O certo seria eu tentar eliminar esse aqui primeiro. Porque ele vai fazer com que os outros morram explodindo. Pergunta. Se você morrer explosivo, explodindo, você vai primeiro mover pra cá e depois explodir, né? Vamos fazer o teste? Ah, legal. Gostei. Ah, daí você vem aqui. Então, o segredo do jogo é usar as habilidades desses carinhas, dos insetos a nosso favor, né? Contra eles. Perfeito. Ok, inimigo bloqueado. É... Tá, novamente vou atacar de lá pra cá. Porque se eu vier aqui, eu não consigo atacar. Porque essa nuvem me impede de atacar, não me impede de... De... Não me dá dano, mas me impede de atacar. Então, pula aqui. E já vai eliminar ele, né? Ok. É... Eu vou... Empurrar você pra cá. Vou atacar primeiro. Eu vou ter quatro vex no próximo ataque. O que é isso aqui? Eita, rapaz. Essa eu não vi, não. Droga. Esse negócio vai subir e vai... Tá, isso muda as coisas. Uma vez por batalha, você pode resetar o turno, tá? Você reseta só o turno. Você não reseta a batalha inteira. Ok, então como eu não tinha visto que isso aqui explodia. Eu nunca tinha visto esse tipo de satélite. É... A gente vai ter que mudar as estratégias um pouco. E esse um pouco. Um, dois, três, quatro. É, eu vou... Ou eu perco esses dois prédios. Ou eu perco uma pessoinha aqui. Porque aqui... Porque aqui... Dá pra eu... Na verdade, é pra eu perder só um prédio aqui. Se eu mover pra cá e atirar aqui, contra aquilo. Vai destruindo os prédios, mas é só um. Aqui eu vou perder os dois ao mesmo tempo. Deixa eu empurrar você primeiro. Depois eu salto pra lá. E você vem pra cá. É, é o jeito. Infelizmente, perdi aqui, né? 82 pessoas. Perdi um de energia. Mas é a vida, né? O jogo... É a beleza do jogo que tá indo. Você nunca vai conseguir salvar tudo o que existe, sabe? Você sempre vai ter alguma penalidadezinha. Alguma coisa vai dar errado. O negócio de... É, a fumaça sempre vem primeiro. Então, eu ataque aqui. Depois você vai saltar pra lá. Você vai ficar preso, a princípio. Mas como ele vai levar dois de dano... Ah, não. É, não vai ficar preso, não. Ele nem consegue atacar. Mas se ele fosse atacar... Mesmo assim, como ele vai levar dois de dano no começo do turno dele, ele vai morrer. E tá de boa. Ah, beleza. Podia ter nascido aqui antes, né? E agora, provavelmente, isso aqui vai lançar no próximo turno. Eita. Hum. Hum. Ai, ai, ai. É, o foguete ainda não vai lançar. Então, o foguete vai lançar no próximo turno. Vamos ver o que dá pra gente fazer aqui. É... Tá, se eu eliminar... Dá pra eliminar você com esse cara. Ou você, na verdade. Dá pra eliminar você com esse cara. Você, eu elimino... Eu tiro o seu ataque. E você vem pra cá e empurra esse negócio pra lá. Infelizmente, o que vai acontecer... Não, eu não vou perder nada, não, né? É, eu não vou perder nada. Então, se você vier pra cá... Se você vier pra cá... E atacar aqui... Se você vier pra cá... Pra cá... Beleza. Então, esse aqui, ele vai explodir por último? Não, quatro. Os inimigos vão sair do chão... Antes... Depois dele já ter explodido. Beleza. Eu não vou levar dano em nenhum prédio. Que eu acho que é o mais importante, né? Até levar dano em mech é menos... Opa! Nem tinha calculado isso aqui, né? Da hora. Então, o nosso foguete vai lançar no próximo turno. Eu tenho que tomar cuidado. Tá. Então, aqui eu vou mover pra cá... Pra eliminar esse carinha. Eu vou empurrar ele pra lá. Ele vai atacar ali do mesmo jeito. Então, não vai dar muito certo. Você só de sair daqui já tá bom. O problema é... Na verdade, eu acho que o ideal é você mover pra cá... E atacar esse carinha pra lá. Você... Eu queria empurrar isso aqui pra cá. Se eu fizer isso, eu vou ter usado esses dois. Daí, só vai faltar você. Que eu vou ter que usar um pulo daqui pra lá. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Então, se eu fizer aqui... Pá! Vai tirar esse cara da jogada. Esse cara da jogada. E esse cara da jogada. Então, dá certo. E ele ainda vai levar um dano de fogo, né? Perfeito. Então, você vem... Pra cá. E você... Ah! Deu errado o meu esquema. Na verdade, eu acho que se eu empurrar isso aqui pra cá, ele vai receber o dano da... Da fumaça. Só que... Bom, como você tá com o escudo, eu acredito que você vai ser protegida... Opa! Vai ser protegida do lançamento do foguete. Vamos testar, né? Então, esse ataque aqui foi cancelado, inclusive. Ele vai morrer, mas o ataque é cancelado. Da hora. Tá, parece que me dei bem. Gostei. Haha! Muito bom. Ganhei os dois objetivos. E... Ah... Ah! Ué, peraí. Morto em ação? Ah, fala sério. O carinha ali foi morto? Ah, não acredito, velho. Olha lá. Eu achei que o escudo ia proteger ele. Então, fica aí o teste, né? Eu fiz pela ciência. Fica aí o teste. O escudo não vai protegê-lo. Tá. Felizmente, é o que dá, né? Daí, agora... Ó, perdemos essas três regiões. A gente vai ter que defender ele. Agora, a gente... Como a gente não tem... Piloto... É... O MEC ainda funciona. Só que ele não vai ganhar experiência. Nem vai ter habilidade especial. Então, nesse caso aqui, vamos voltar ao carinha. Nicola Pérez. É... Eu já... Eu não mostrei antes, mas dá pra gente testar, por exemplo, o MEC. Ah... Ah, eu quero... Eu não quero isso aqui. Eu quero fazer mais vida e mais zoom de dano. Aí você vai e testa nesse loadout específico, sabe? É... Mas, no caso aqui, eu vou querer do jeito que ele estava. Beleza. Então, vamos defender aqui o quartel-general. A gente vai ter que defender... Derrotar o líder besouro e a torre corporativa que tá ali. Esse líder besouro é chato. Ele faz muito dano e ele ataca... Opa. Ele ataca em área. Não, em área não. Em linha reta. Até bater em alguém. Esse carinha aqui não é legal. Ele vai atacar lá, provavelmente. Eu vou fazer... É o seguinte. Você vai colocar... Eu vou colocar você ali. Você eu vou colocar aqui. E você aqui. Por quê? Porque eu quero que ele jogue uma bomba aqui pra eu poder empurrar. Se ele jogar ali, eu empurro pra lá também. Se ele mover pra cá, por exemplo, e jogar... Melhor ainda que eu me desfaça certas coisas. Toma. Vai dar tudo certo. Então, você vai empurrar aqui. Como eu disse, você jogou o negócio ali. Ok. Mais Vex chegando, né? Não é novidade. É, eu queria poder atacar com você daqui, ó. Porque eu atacava nesses dois. Ah, eu vou ter que tirar esse cara de circulação. Saltando por cima dele. Você vai ter que empurrar pra lá mesmo. Ah, não. Mas não dá. Se eu mover você pra cá, o problema é que você tem só três movimentos. Vai em um, dois, três. Você não vai conseguir chegar lá. O problema é que eu não vou conseguir defender tudo aqui, hein. Não gosto quando isso acontece. Mas... Na verdade, eu posso fazer isso aqui. Porque você não ia conseguir atacar de qualquer forma. Então, daqui pelo menos você faz alguma coisa. Você pode jogar esse contra esse. É... Eu vou ter que jogar uma... Uma fumaça aqui. Só que você... O que você vai fazer? É que eu queria evitar esse ataque, né? Aqui. Mas eu acho que eu vou ter que... Eu vou ter que deixar o prédio levar o ataque. Você pode mover pra cá, por exemplo. E empurrar. Mas isso não vai adiantar nada. Ah, adianta sim. Eu vou levar o dano. Em vez do prédio, eu vou estar com o escudo. O escudo, ele... Ele defende... Ah, droga. Ele não está com o escudo mais. É, aqui eu vou ter que jogar a fumaça. E eu vou ter que... Empurrar você contra aquele cara. Infelizmente, vai levar o dano ali, mas... Não posso evitar muita coisa. Às vezes, a gente tem que perder algumas pessoas. E perder um prédio da vida. Isso não é legal, por quê? Porque a minha torre vai ficar ameaçada. Caramba, tem muito inimigo agora, hein? E pior, eu não posso fazer muita coisa ali. Então daqui, se eu jogar esse cara contra esse... Tá. O problema é que isso aqui vai mandar... Vai fazer todo mundo explodir. Cara! Você pode saltar aqui pra eliminar esse negócio. Eu e proteja a torre. Tá. Se eu fizer isso... Eu quero impedir esse cara. Se eu atacar nesse aqui... Eu evito... Eu vou levar dano aqui. Eu vou levar um dano aqui. Mas eu acho que é o ideal. Opa! Resistiu. Perfeito. Tá. Felizmente, eu não vou poder defender ali. Você vai ter que empurrar isso pra lá. Ou pra cá. O fogo vem antes, né? Então, se eu empurrar pra lá, ele morre pelo fogo. E aí você vai ter que destruir esse negócio. E nós temos mais dois turnos. Ó. Perdi mais um de energia. Você vê que eu tava muito bem, né? Tal. Agora eu só tenho três de energia. Rapidinho as coisas viram... contra o que a gente quer. É... É... Contra o que a gente quer. Ah, tá. Eu posso empurrar você pra cá. Quando você vai levar dois de dano. Você pode atacar aquilo ali. E eu posso fazer um salto... É o problema. Eu tinha que evitar esse cara. Senão, eu vou perder esse prédio. Tem dois turnos e eu não... Se eu... Eu vou ter que perder mais... Mais uma... Um prédio aqui nessa... Nessa rodada. Pelo que eu tô calculando aqui. Então, se eu jogar uma bomba aqui... Ele morre. Beleza. Mas e daí? Eu gostaria de empurrar você pra lá. Mas é impossível. Se eu fizer isso... Eu vou ter que levar o dano ali. Enquanto que se eu fizer daqui pra lá... Você vai morrer. E eu vou perder outro piloto. Eu posso usar você... Pra saltar por cima desse cara... E ficar aqui. Vai morrer no próximo turno. Não vai fazer nada aqui. Você pode vir pra cá e empurrar. E você pode vir pra cá... E jogar contra esse cara. Só que... Ele não vai morrer. E a única coisa que eu vou... Tá fazendo é matando meu piloto. Se eu vier pra cá... E jogar contra esse cara... O problema é esse paranguelezinho aqui. Só tem como eu tirar ele daqui... Na hora de ter dois jeitos. Ou eu uso esse... Essa artilharia. Que não é... Muito eficiente. Ou eu uso você... Ou eu uso você... Morreu... Eu sacrifico você. Eu perco um piloto. Provavelmente eu vou ter que evitar... Eu vou ter que... Gastar essa torre corporativa aí. Não vai dar pra eu ficar com ela não. Eu vou ter que defender os prédios... Mais do que... Mas aí... Como que eu vou defender os prédios? Porque se eu vier pra cá... Empurrar... Esse cara aqui... Ele vai receber três de dano. E não precisaria de pelo menos um de dano. Se esse aqui... Se eu empurrar esse pra cá... Esse aqui vai destruir aquilo... É o jeito, né? Tá, já não vou perder dois de energia. Tá bom. Você vem... Pula pra cá. Se eu empurrar você aqui... Na verdade... Eu posso... Não fazer nada. Eu tinha que empurrar... Porque você não consegue chegar lá, sabe? Pra pular dali pra cá. Esse aqui causa dois de dano. Se eu empurrar você pra cá... Aí eu também choco com esse prédio... Não é uma boa. Eu acho que... Minhas opções não são muitas, então... Vou ouvir você. É, galera. Perdei mais um de energia. Pra não... Como eu já vou perder isso aqui? Não faz diferença. Não faz diferença. Acredito que eu fiz o melhor que eu podia aqui, né? Talvez... Opa! Melhor ainda, velho. Eu consegui resistir o pré... O prédio conseguiu resistir. Felizmente a torre ali não conseguiu resistir. E eu ainda tenho um turno. Tá. Tá. Isso aqui a gente consegue fazer de boa. Esse aqui... Não vai ser tão de boa. Principalmente se eu tiver aqui... Ah, dá pra fazer assim, ó. Tá. Você vem pra cá, joga ali. Você vai causar dois de dano. Você vai empurrar lá. Ah... Fiz besteira. Bom, eu posso rezentar o turno nesse combate aqui. Que eu não fiz isso antes. Mas... Aí eu vou perder aquele prédio. Mas tem algum jeito... Vamos resetar, vai. Tem algum jeito de eu não perder aquele prédio? Porque a minha ideia inicial era... Ah, tem como. Eu vou perder um pouco de vida ali, mas... É... Ah, na verdade não tem como não. Porque é o seguinte... Ou eu... Na verdade é só empurrar você... Pra... Não dá. Pra cima, aí eu perco outro negócio. Levar o tanque, você morre. Tancar o dano. Se eu jogar você contra aquele cara... Não vai dar certo. Você vai perder um de vida só. E não, vai perder os dois extras... Pela... Pela artilharia. Se eu usar artilharia aqui... Pra matar esse cara... A gente protege o prédio. Ah, é só sair da frente. Eu não preciso matar esse cara. É, né? Inicialmente eu tinha pensado... Movo o jato aqui... Pra poder jogar contra. Só que aí depois eu pensei... Não, mas como eu tiro esse carinha? Resposta. Eu não preciso tirar ele daqui. Amovei ele pro lado. E beleza. Você vê que eu... Eu destruí a líder. Líder besouro. E ainda assim tive dificuldades aqui, né? A dificuldade tá subindo um pouquinho. O que é muito bom, né? Esse jogo... Assim como a FTL, eu acho que... A... O charme dele tá... É... Na... Na mecânica simples. Só que na relativa dificuldade pra você chegar... Bem pra frente no jogo. Então eu tenho esse aqui 6 de reputação. Vamos gastar comprando... Mais um núcleo. Mais um grid. E... Esse aqui é pro Prime. Eu queria um pro... Pro Pulse. Mas eu acho bem difícil. Esse aqui... Inimigos dá... Opa! Inimigos causam um de dano a mais... É... Um de dano extra contra uns aos outros. É um efeito passivo. Precisa de um de energia só pra habilitar. Ó. Se eu fizer uma coisa diferentona... Eu vou comprar esse passivo aqui. Esse aqui é a artilharia que... Uau! Que coloca fogo em 5 painéis. Só que ele também... É... Se... Dá dano. Tem dano próprio. Vou pegar essa passiva aqui. E vamos equipar ela... Aqui. Eu preciso instalar um dos... Um dos coisinhas. Um dos reatores. Pra ver se eu não tenho nenhum reator extra... Sobrando por aí. Nope. Queria muito ter o reator... Pra shield self aqui, mas... É a vida. Detalhe. Se eu tirar isso aqui eu posso... Não. Perguntando se eu podia tirar... Um reator e colocar em outro. Mas beleza, galera. Podemos sair da ilha. E agora... Opa! Eu desbloqueei essa... Pinnacle Robotics. Caramba! A gente pode fazer a final... A missão final. A dificuldade dessa batalha... É... Escala pro seu progresso atual. É... Lutar com ela agora vai ser muito... Vai ser um desafio maior. Ou seja, é melhor... A gente destruir as ilhas... Depois atacar isso aqui. Fighting it now. Não, 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 não. É... Agora vai ser difícil... E depois das outras ilhas... Vai ser mais difícil. Porque eu vou estar com mais... Reputação. Eu vou estar com mais... É... Reatores e tudo mais. Ah... Tá aí. Então civis são o meu score, né? Basicamente... E... Quanto mais civis eu tiver... Mais civis eu vou poder salvar aqui... Na missão final. Interessante, né? Eu vou tentar ela uma vez... Só pra mostrar pra vocês... E... Até porque eu preciso... É... Começar minha live daqui um pouquinho. Eu tenho que gravar isso aqui antes da live. Porque senão... É... Só que eu acho que essa missão aqui não vai ser fácil. Não vai ser simples. Eu vou ensinar esse episódio, galera. E o próximo episódio vai ser... Essa Volcanic Hive. E... Provavelmente eu vou perder. Ou ganhar, vamos ver, né? Eu duvido muito. Ah... Mas... É... É isso que eu vou fazer. Muito obrigado por assistir. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Falou! É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, considere se inscrever no canal. Dá uma olhadinha nesses dois vídeos recomendados. Se você quiser fazer parte da galera VIP do canal... É... Considere ir vir pro camarote. Fazer a doação mensal. E ajudar o canal diretamente. Até o próximo. E falou! E falou! E falou!